Se ficar me olhando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso é o mais lindo do mundo Diga que a vida é tão maravilhosa Se não ela não sente o público E que tal outro lugar Nossa casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Esse será minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Esse será minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Agora eu, parceiro, para o meu vídeo da mídia Você não caiu, divulgações Agora cadê o moral Lopes, bloqueio, divulgações Esporte, verde, Brasil E que tal outro lugar Nossa casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Esse será minha semana Esse será minha semana e o meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Peito e acessórios Bora, Paloma Pati, Espechantes Bora, Patrícia Bora, Patrícia Vou, parceiro Carlinho Cedês De Catala de Rocha Bora, Laura e Miguel Vou, parceiro Arilson Rose Direto do Rio Alderina Unhas de Guerra Abandonado dentro de um apartamento Sociedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço de ex-amor que a todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, vejo seu recado Após o sinal, vejo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, vejo seu recado Após o sinal, vejo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Você é tarde e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadro tudo quebrado É o que eu escuto com o sinal, vejo seu recado Eu que tá tendo Um pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, vejo seu recado Após o sinal, vejo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, vejo seu recado Após o sinal, vejo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Me lembra da beira, me lembra da beira Me lembra da liga, tô com o meu atu Chama, chama, te amo divulgações Olha o Marcelo Diego, venha tudo, tá perto da choperia Meu atu é show, hein? Chama, chama Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo, eu de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Você encontrou Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo, eu de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que eu odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir o meu te amo por segundo Você encontrou Ebrir o meu te amo por sexto Pra dançar aquele porrazão Vai, chama na pegada Trabalhando tudo cajumiz E eu mais não tenho preço E é isso que eu prezo Eu posso ir preso Por isso eu fico quieto Na hora da breta Você acorda o prédio Na hora do amor Eu saio até o teto Eu tô caindo fora Você é me falar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar no pai Vai se tratar, garota Sai da minha cola Mas com minhas roupas Queimou pão de colas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha cola Mas com minhas roupas Queimou pão de colas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Tô fazendo o Fabi Veículos Pra Claudiana, bem pra você Lore Miguel E eu mais não tenho preço E é isso que eu prezo Eu não posso ir preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Você acorda o prédio Na hora do amor Mas com minhas roupas Eu tô caindo fora Você é me falar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar no pai Vai se tratar, garota Sai da minha cola As com minhas roupas Queimou pão de colas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha cola As com minhas roupas Queimou pão de colas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vem essa academia Pareidinha, vem essa academia Bora, Sérgio Bonifácio, divulgações Divulgando a Jaque no Rio de Janeiro É que seja que seu pai é oficial O Vaceiro Stempi, cuida Seja que seu pai é um Pra fazer você se apaixonar, bebê É sim Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo teu olhar Querendo tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu venzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu venzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu venzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa Chamar de meu venzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O melhor é posse de bebidas de Jaguari Meu parceiro Jair, vamos embora Patrícia Óticas Afago, a melhor Minha amiga Camila Souza Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcede a brisa do ventre e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente picou Morou da favela, lazo na sul É aí, favelado, se apaixonou Peça fundo, metálico, pato em mim Trabalho em quadro, patro volado Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei, um dia eu ia te rejar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei, um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcede a brisa do ventre e suas vibrações Por um ponto de minuto pra conhecer Aqui nunca bateu, a gente ficou Morou na favela, lá, zona sul É aí, favelado, se apaixonou Peça fundo, metálico, pato em mim Trabalho em quadro, patro volado Deixar acontecer naturalmente Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei, um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher, tu me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei, um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Bora Paloma, bora Patrícia Tem que ter acessórios Carlinhos, cerveja e católico rocha O parceiro Ariusso O parceiro Altenizio da Pintia A Cris e Divulgações Cadê o amor que você me provou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me tocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Esporte verde Brasil, seu melhor site de apostas online Vai, 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 eu já não juro, estamos juntos e misturando Papinho, vem quebrar Cheque sem pai, oh Sem querer querendo eu vou Me soltando do que me prende a você Já me conformei, tudo acabou Tô virando a chave, chega de sofrer Tô beijando outras bocas, sorrindo de boa, sorrindo à toa Zerando os problemas, aumentando os esquemas Tô beijando outras bocas, sorrindo de boa, sorrindo à toa Zerando os problemas, aumentando os esquemas Tô me limpando de você, tô superando tu, bebê Superando tu, bebê Tô me limpando de você, tô superando tu, bebê Superando tu, bebê, tô me limpando de você Tô superando tu, bebê, superando tu, bebê Tô me limpando de você Tô superando tu, bebê, superando tu, bebê O hip-se do sucesso Já que são falhos Sem querer querendo eu vou Me soltando do que me prende a você Já me conformei, tudo acabou Tô virando a chave, chega de sofrer Tô beijando, tô nas boas, sorrindo de boa, sorrindo à toa Zero de problemas, aumentando os esquemas Tô beijando, tô nas boas, sorrindo de boa, sorrindo à toa Zero de problemas, aumentando os esquemas Tô me limpando de você Tô superando tu, bebê, superando tu, bebê Tô me limpando de você Tô superando tu, bebê, superando tu, bebê Vem, vem, vem com a loira, vem Se é sucesso, dá uma repertório da Jaque É sim Um pedaço de pecado, de golpe, de lado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo, mas esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo o desejo, enquanto o desejo eu acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez por um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez por um pouco Quero sentir seu corpo no meu Chama na pegada, vem Eita, porrazão É Jaque Sampaio, é loira, mas sou roseira no Brasil E não já quer reproduções Vem, 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 vem trabalhando, vem Meus pedaços de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo, mas esse vaqueiro feliz de verdade Vem, mata logo o desejo, enquanto o te vejo eu acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez por um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te amar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez por um pouco Quero sentir seu corpo no meu Esporte verde Brasil Seu melhor site de apostas online Bora pro parceiro Júnior Meu parceiro Leandro da Max Pães Meu parceiro Igor Lima As lãs corroseiras Bora, minha migadinha, beijo pra vocês Láu de copo e bronze O melhor bronze do Iguazu Bora, laminha Atualizando Chaque Sampaio Mas olha aí Quem mandou o molho No meu WhatsApp Sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá É pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar Que não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda nessa cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda nessa cama sou eu Tu vai rodar, pode rodar Mas tu não vai achar Um papapá melhor que o meu não, bebê Essa pegada da loira mais foloseira do Brasil Vem assim Mas olha aí Quem mandou o molho No meu WhatsApp Sinto cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar Arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer tu chegar lá É pra tu aprender A me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar Que não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda nessa cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda nessa cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda nessa cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda nessa cama sou eu Em nome de FR Produções Salão é o mais fofozeiro do Brasil Chama da pegada, vem A TV Ibus, meu parceiro Anderson Diniz Carolina Ibijuz, direto do meu Iguacu E amiga Erika Uchoa, vamos juntos misturar Carolina Rodrigues, Mota Íntima O que começa errado não dá certo Ignorei os seus defeitos pra de tempo perto Me arrependei Apocei tudo nesse relacionamento Te quis pra vida inteira Você só me quis por um momento Ficou com os meus sentimentos E o nosso caso foi assim Amei por você, amei por mim E no final, olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você Quem perdeu E o nosso caso foi assim Amei por você, amei por mim E no final, olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você Quem perdeu O que começa errado não dá certo Ignorei os seus defeitos pra de tempo perto Me arrependei Me arrependei Apocei tudo nesse relacionamento Te quis pra vida inteira Você só me fiz por um momento Brincou com os meus sentimentos Brincou com os meus sentimentos E o nosso caso foi assim Amei por você, amei por mim E no final, olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você Quem perdeu Quem perdeu Amei por você, amei por mim Amei por você, amei por mim E no final, olha o que aconteceu Eu sofri, mas foi você Eu sofri, mas foi você O meu momento Que a me deu Amei por mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto